Lex Noir Eu faço fucking baixa de 10 Talento e vantado FnB Eu já disse que aqui estou no leste teu piso man Tentas parar não tem mágoas eu te piso man Tenho cara de bom puto mas não brinco man És um palhaço bora dança no moncito man Deus te puto que eu não brinco no serviço Essas tamas abrem perna mas tem que abrir os livros Matafuckas eu nativo Insulto muito sou fudido Quando disser nero que a gente não conta a vida Bosta vida loca tô no estúdio fone de toca Coisa nossa bitch nova E a outra liga passa a dançar um nigga tá? Começava a mexer mas fuma apetite Eu te ignoro as palermas Vim de longe tipo um profeta Já tô que vejo a bochecha Enquanto tu pausas na meme E eu to vlá every day Pero a bêchecha se cai Mas pelo vento Vente sobra o vento Ei Sempre tô pausas na cara Tenho gringas cara Sem coroa sou o cara 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 Tu só calas e vejo jara Troca ou para Fabrica mas paras Dois mandamos paras Que te levam tipo nada Tu não entende Mas tá-se bem Não me estresse Quero o paca Yeah Tu não entende Tá-se bem Não me estresse Quero o paca Ay 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 Tchau 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 Tchau